Os preparativos para o Arraial da Faculdade de Rolim de Moura, Farol, do ano de 2024, estão a todo vapor nesta semana. E a equipe de reportagem da CIC TV foi até a Praça do Urvalino de Oliveira acompanhar os preparativos para a festa. Conversamos também com Marilisa Pérez, que coordena e acompanha a organização da festa. Eu acho que a expectativa do público é alta. E o que nós pretendemos é atingir, entregar uma festa bonita. Estamos trabalhando já há vários dias. Ontem, os acadêmicos, que são os responsáveis pela execução das barracas, trabalharam bastante aqui para entregar uma festa bem bonita, decorada, uma temática bem bacana. E eu espero que a população prestigie e goste. O início da festa está previsto para as 19 horas. Vai ter muita coisa gostosa. Tem canjiquinha, cachorro quente, carne louca, enfim. São muitas as... Aquele famoso chá de amendoim, que as pessoas amam. Enfim, tem muita coisa gostosa. A equipe da Farol convida a população a prestigiar mais uma edição desse grande evento, que movimentará mais uma vez o centro da cidade. Lembrando que o Arraial começará às 7 horas da noite e será realizado na Praça do Urvalino de Oliveira, em frente à Igreja Matriz. E aí E aí Vamos lá.